No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um adaptador HDMI Wireless, é muito legal, muito legal. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificações de novos vídeos. Quando você se inscreve no canal, você me ajuda muito a conseguir produtos como esse, que o AliExpress mandou, pra mim ele mandou 4 produtos, vou falar deles em vídeos separados, mas mandou esse cara que é um HDMI Wireless. Eu não testei ainda, vou fazer junto com vocês e espero que dê certo. Se não der certo, vou mostrar que não funciona. O que eu escolhi aqui? Um monitorzinho básico, tá bom? 27 polegadas, HDMI e o Playstation. Pra não ter dúvidas, deixa eu tirar aqui o meu celular que eu vejo que a gente tá gravando. Vou virar aqui pra vocês olharem, tá bom? Não tem nenhum HDMI, ele só tá ligado na tomada, tá bom? Coloca ele pra cá, né? E o Playstation 5, mesma coisa, ó. Apenas o cabo da tomada. E eu vou deixar o Playstation virado agora, pra mostrar pra vocês como que isso aqui vai funcionar. Na minha pesquisa, que eu fiz rapidinho desse cara, ele precisa só de uma porta USB pra funcionar. Como esse cara aqui não tem porta HDMI, é um monitor mais antigo, eu peguei um cabo, tá aqui ó, tá carregando o controle do Playstation 5, liguei na tomada, um adaptador de celular, e eu vou ligar ele. Mas antes vamos ver o que tem aqui dentro. Só a caixinha mais nada, é uma pena que eles colaram o adesivo bem na frente da caixa, então a gente acaba não conseguindo mostrar a embalagem, tá bom? Bom, veio esse cara aqui ó, o cabo, ele só foi aberto pra eu ver se tava os dois, né? Um cabo HDMI com uma porta USB tipo A, tá bom? E já vem o adesivo aqui ó, mostrando que isso aqui é pra ligar na energia. E esse cabo é o cabo Search, que fala, ligue no PC, ou PC, ou qualquer outra coisa que eu queira. Então, esse cara é o que a gente liga no Playstation, no computador, em qualquer lugar que você queira transmitir pra HDMI, é por esse adaptador aqui, tá bom? Depois nós temos um outro cabo aqui, aqui não vem mais nada, que vem escrito Display. Então esse cara eu vou ligar na televisão. Vamos ver como funciona. Vem o manualzinho aqui, todo em chinês, mas o funcionamento é extremamente básico, tá bom? Ele tem aqui um QR Code, que talvez pra gente usar pra poder parear até no celular, alguma coisa assim. Mas não é o caso aqui agora. Agora nós vamos focar em ligar um Playstation e um videogame sem cabo conectados entre eles, né? Fisicamente. Tá funcionando aqui, a minha câmera resolveu se mexer. Deixa eu travar ela aqui e mexer aqui. Saiu tudo do lugar aqui, né? E pronto, deixa eu ver se agora tá se mexendo. Não tá se mexendo. E vamos tirar esse autofocus que entrou aqui. Pronto. Vamos lá então. É muito fácil de fazer. Nós vamos pegar o HDMI Search e o cabo USB e vamos ligar aqui no videogame. Vou ligar na porta HDMI. O Playstation tem duas portas USB, então já vai facilitar a minha vida, né? Liguei aqui e vou ligar ele em qualquer uma das portas, que é só pra dar energia, tá bom? Ligado, ó. Cabo HDMI ligado e o cabo USB ligado, tá bom? Vamos lá. Pronto. Agora, a gente vai pegar esse cara aqui e vamos ligar no monitor. Então, vou ligar aqui pra vocês. Eu vou virar pra vocês olharem, tá bom? Eu vou conectar e aí eu mostro, porque se eu virar eu não vou conseguir conectar. Porta HDMI na porta HDMI. Ligado. Certo? Adaptador USB pra poder ligar no computador. Vamos lá. Bom, pessoal. Tive que fazer uma mudança aqui, trazer uma extensão e um carregador, porque o cabo que eu trouxe era USB tipo C e o adaptador é USB tipo A. Então, beleza. Coloquei aqui no PlayStation, coloquei aqui no monitor e vou ligar aqui, ó, o cabo. Liguei. Tá ligado. Não estou vendo, eu vou ver com vocês. Eu agora vou ligar o PlayStation. Já tem um sinal aparecendo aí. Vamos aguardar pra ver se funciona. Apareceu aí um QR Code. O PlayStation tá ligando aqui. Pariou, você viu que fez um sinal, um tiquezinho. Tá conectado. E o PlayStation entrou, ó. Funcionando. Prontinho. O PlayStation tá sem conexão na internet, que eu uso por cabo, mas, ó, funcionando redondinho. Esse monitor não tem som, então ele não vai sair som. Gente, muito simples e muito fácil de fazer. Conectou no console, num DVD, num notebook, no que você quiser que tenha uma saída HDMI, HDMI, você conecta o adaptador, certo? E aí você conecta o outro no display. Qual que é a vantagem? Meu, eu posso pegar esse monitor aqui e levar lá pra sala e sentar lá pra jogar. E o console tá aqui. Ou eu vou pra casa de um amigo, vou levar o videogame. Poxa, eu tenho que levar cabo. O cabo às vezes é curto, não tem aonde colocar. Eu vou pegar o videogame, vou ligar esse cabo, vou ligar na TV. A maioria das TVs de uns oito anos pra cá já tem uma porta USB. Então, já não precisamos nos preocupar com a energia. Pluga ele lá, pluga na porta USB, coloca o console onde você quiser, que vai sair na televisão pra gente poder assistir. Eu gostei bastante, não é um produto caro. Ele tem a versão de plástico e a versão metálica. Eu optei pela versão de plástico porque ela é branca. A outra era uma versão dourada, então eu quis a branca pra combinar com o console, por exemplo. Que se eu levar pra onde eu quiser, fica mais bonitinho. E eu achei o cabo mais bonito também. Mas muito simples, eu vou fazer de novo. Agora com o console ligado mesmo, esse aqui eu vou deixar ligado. Tirei. Perdeu aí a conexão. E vou plugar ele aqui. Vou plugar esse cara aqui de novo na porta HDMI. Luguei na porta HDMI. Esperar um pouquinho. Já está pareado. E já vai entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Talvez eu tenha que colocar os dois juntos, né? Então vamos fazer diferente. Eu vou tirar o daqui. Caraca, é forte. Ele vai mostrar que não deve estar funcionando mais, que perdeu o sinal. E vamos conectar de novo. Conectou. E vamos ver se entra. Fui inventar, né? Perdeu a conexão. Beleza. Já conectou. Então é isso. Quem manda é o do aparelho, tá? Esse cara tem que ser colocado junto com esse. Se você desconectar o do display, você tem que reconectar o do console ou do computador, do que você quiser. Como eu disse, as vantagens são imensas. Você pode ligar o notebook que não tem onde você passar cabos, né? É apertado pra você colocar cabo, tudo. Com esse cabinho. Ó. Ele fica aqui, gente. É um cabinho curto. Que vai aqui. Dá pra deixar ele enrolado. Ele não esquenta muito. Ele esquenta um pouquinho. Não vou falar que não. Esquenta um pouco as duas pontas do cabo. de energia e do HDMI, mas funciona. E de longe, na embalagem, tá escrito até 30 metros. 30 metros sem barreira. Com barreira, pode pôr aí uns 15 metros, mas a gente não vai usar por 15 metros. Male male 10, vai. Chutando alto 10 metros, vai funcionar muito bem. Ah, eu posso deixar o console lá no quarto e ligar na TV lá embaixo na sala. O maior problema aí já não é esse conector. É esse cara aqui. Se ele tem alcance pra você conseguir usar numa distância muito grande, tá bom? Mas o aparelhinho nota 9,9. Porque se eu ter 10, né? Que eu falei. O dia que eu ter 10, eu paro de fazer vídeo. Então, 9,9 aqui pro nosso aparelhinho. Adorei. Vou usar. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Manda aí nos comentários. Vou deixar o link desse produto com desconto pra vocês. Esse eu consegui com desconto. Então, eu vou deixar com desconto pra vocês. Deixa aí seu like e me manda mensagem aí nos comentários o que você achou de um adaptador HDMI wireless. Eu adorei. Tchau, tchau.